Bom dia, irmãos e amigos, que é uma grande alegria que estamos mais uma vez na casa do Senhor. E vou convivir a todos que abram nossos cantores, quem trouxe cantor, quem não trouxe cantor e quem está sem cantor. Vem em 367. 367, a tradução. Esse hino, que na realidade nós muitas vezes pensamos que ele serve os dentes para construir. A IBD é um ministério para mim, porque a IBD diz, né, como não pode chegar a uma situação que você não tem razão. Então, a primeira razão é estudar, a gente tem que experimentar a palavra do Senhor. E a IBD é a base, é uma função para que a casa não venha a cena de amparo, a cena de amparo, a cena de amparo. É, sair fora do lugar, até fora, é uma famosa que vem a cena de amparo. Poder continuar dentro do ciclo. Combinador de sombra, tem pé, é legal, tem pé. Com min dew, é legal, tá bom, tá bom, tá bom. Amém. 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 Amém.